Música Muito bem, a partir de agora nós falamos aqui direto das margens da rodovia Ianguera para acompanhar com vocês a edição de Campinas do Encontro Nacional das Centrais de Abastecimento um evento muito legal que reúne profissionais ligados a SEASAS de todo o Brasil e que você vai conhecer um pouco dessa história a partir de agora, simbora! Começamos então nosso passeio com ele, o presidente da SEASA, Mário Dino Gadioli aqui, olha, vamos aproveitar para começar, antes de falar do evento, fazer um balanço como é que foi esse primeiro ano, era um grande desafio porque eu falo sempre que a SEASA é uma cidade dentro da cidade Uma grande cidade, o desafio ele está sendo cumprido porque chegamos no final do ano com uma outra festa você se lembra do nosso aniversário De 38 anos 38 anos, agora estamos no mês de dezembro trazendo o Brasil aqui Hoje nós temos do norte ao sul, do leste ao oeste, representantes das 72 centrais entrepostos para formarmos aqui um manual de boas práticas É um presente para a cidade de Campinas Pela primeira vez recebe um encontro como esse? Já feitou logo no primeiro ano, hein? É, isso! Eu tenho que agradecer muito a minha equipe, que é uma equipe muito boa porque sozinho você sabe que não se faz absolutamente... É milagre, né? Não, não tem milagre Equipe é fantástica Vocês vão ver aqui e os que estão assistindo o nosso programa vão se surpreender com a beleza das flores, das plantas, das frutas e para nós campineiros é um orgulho ter a SEASA Campinas Claro, é um orgulho Eu quero aproveitar e falar nisso passar alguns números da SEASA para o pessoal ter uma noção do que circula lá Só de pessoas são mais de 15 mil por dia, não é isso? É, hoje nós temos uma média de 15 mil pessoas por dia entre automóveis e caminhões, são 5 mil Os permissionários, que são mais de 1.100 permissionários comercializam 66 mil toneladas por mês Então, realmente, é muito grande a SEASA É por isso que ela fez esse evento aqui parecer muito grande O painel é maravilhoso É que não dá para sentir, mas o cheiro de fruta que está aqui... Não, esse cheiro é fantástico Eu costumo dizer que elas têm uma riqueza Nós precisamos pôr paletó, gravata Elas não precisam de nada Elas já nascem com a maravilha que elas são É isso aí Vamos aproveitar e falar das flores também Tem as frutas, mas tem as flores E tem um espaço muito grande na SEASA dedicado às flores, inclusive É o maior da América Latina Espaço dedicado às flores Esse é outro orgulho dos campineiros O maior pavilhão fixo da América Latina é o nosso Que, aliás, a gente convida os que estão nos vendo aqui Para que estejam lá Ele é facilitado para o público Principalmente aos sábados Daí ele aproveita, faz umas compras de flores E também faz uma compra lá no FLV Frutas, verduras, legumes e agora peixe Todos estão convidados a comparecerem à SEASA Campinas Anotou aí, não? Encontro Nacional da Central de Abastecimento Confere aí, ó Conosco José Afonso Bittencura Diretor de Administrativo Financeiro da SEASA Que hoje, junto com o presidente, recebe todos e todo o Brasil É um dia de encontro, dia importante, né? Com certeza Nós estamos recebendo aqui no Dain Campinas Fazendo um encontro nacional das centrais de abastecimento Foi um desafio para nós O nosso presidente, o Mário Dino Gadioli Nesse primeiro ano já encarou esse desafio Trouxe para Campinas E nós estamos aqui com uma presença maciça Dos presidentes e diretores das centrais do Brasil inteiro Eu gostaria de passar essa importância Porque todos esses profissionais que circundam Esse veículo, esse meio, enfim Estão aqui hoje presentes, saber das novidades Colocar o assunto em dia Com certeza É hora de rever muitas coisas De trocar informações Cada estado tem sua peculiaridade Campinas tem uma importância grande a nível nacional também É o quarto maior do Brasil, não? Olha, estamos entre os quatro primeiros De alguns lugares podemos dizer que Em qualidade estamos ligando entre o primeiro e o segundo Mas eu acho que o importante é essa troca de interlocução Que existe entre as centrais Para ver o que está acontecendo em cada O Brasil é um país continental E cada estado tem sua peculiaridade, né? E não só nós das centrais Mas também os permissionários, né? Que atuam no segmento Também podem trocar informações aqui Nesses três dias de preparo que nós estamos fazendo em Campinas Eu já conversei com o Mário Eu vou começar com o Zé também Pedi para ele fazer um balanço Quase um ano já à frente da SEAS Enfim, era um novo desafio lá no começo E agora está começando já a ter uma noção melhor do mercado Porque a SEAS, como falamos também, é uma cidade, né? Com certeza, é uma cidade dentro da cidade de Campinas, né? E o que nós estamos fazendo Nada mais é do que retribuir a confiança do prefeito Jonas Depositada no nosso presidente A mim, a toda a diretoria Meus colegas de trabalho Então esse é um trabalho de equipe, né? E o prefeito de primeiro momento já Quando o nosso presidente trouxe a ideia Ele já abraçou, já se entusiasmou O Jonas é uma pessoa que pensa não só em Campinas Mas ele pensa nacionalmente Até porque já foi deputado federal Já fez trabalho Conhece, sabe como funciona Eu acho que essa projeção da nossa cidade É muito importante para Campinas e para o país Nós falamos já em outra oportunidade no começo do ano Vamos repetir o que eu acho importante também Fala sobre esse trabalho social que a CEASA faz Ajuda comunidades, distribui alimentos Enfim, isso tem um valor muito grande, né? A CEASA tem um trabalho social fundamental Além da parceria com a Secretaria da Educação Onde nós fazemos 240 mil refeições dias Das creches, das escolas municipais E algumas estaduais Nós temos também o ISA Que é o Instituto de Solidariedade Um trabalho com os permissionários Onde atendemos em torno de 12 mil famílias Por semana na faixa de miserabilidade Com a Secretaria da Promoção Social Também temos o Banco de Alimentos Que distribui alimentos para várias entidades cadastradas Onde a Secretaria da Promoção Social Tem o termômetro das necessidades Das instituições Conosco, Mário Maurici Aqui, ó Presidente da Abracen Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento Que hoje, junto com a CEASA de Campinas Recebe todos Pela primeira vez em Campinas Isso é bom sinal, pô? Sem dúvida E Campinas tem um mercado muito importante Os mercados mais importantes do Brasil Não é necessário falar da importância E da pujança da cidade Então Campinas é um cenário ideal Para um encontro como esse Eu estava conversando com ele Existem alguns encontros anuais durante o ano Acontecem vários Mas, particularmente, esse de Campinas Tem um sabor especial Tem um tema em especial a ser debatido, né? O sabor especial que o encontro em Campinas tem É que, diferentemente dos demais Onde a gente se reúne para refletir Discutir temas Trocar ideias, experiências Dessa vez, o dia inteiro de amanhã É dedicado às oficinas Para a produção Do que será o Manual de Boas Práticas Das Centrais Atacadistas Brasileiras Então, nesse aspecto Esse encontro se reveste De uma importância muito maior De um significado maior Padronizar a linguagem Isso é importante, né? Sim, estabelecer parâmetros Os parâmetros estão estabelecidos em lei, correto? Mas, a ideia é customizá-los À realidade dinâmica da central atacadista Você vê, por exemplo, a central que eu dirijo Uma das centrais que a minha empresa tem Que é a CEA GESP Recebe cerca de 15 caminhões todos os dias Parece que carga e descarga Não tem a ver com contaminação de alimento Mas tem Começa, na verdade, na produção Lá no agricultor Mas, em cada momento da cadeia É possível de haver contaminações Vamos passar um pouco desse universo da Bracen O que ela acompanha São quantas no Brasil? São 68 centrais Hoje, no Brasil Algumas em implantação ainda Para além desse número que eu te dei A Bracen congrega essas 68 O Brasil tem uma realidade interessante Porque a maior parte das centrais atacadistas São públicas Mas há algumas privadas também E a Bracen é uma ferramenta política das centrais Para atuar no conjunto da discussão das centrais no país Mas também para se relacionar com as centrais no estrangeiro Então a Bracen tem uma relação importante com a Flama Que é a Federação Latino-Americana de Mercados Atacadistas E com a WWM Que é a Organização Mundial de Mercados Atacadistas Essa é a importância da Bracen Uma ferramenta para fazer avançar A questão do abastecimento e mais Do alimento seguro no Brasil Fechando claro com ele Jonas Donizete Prefeito Municipal de Campinas Que hoje vem prestigiar um órgão da Prefeitura Que o SEASA tem essa parceria já antiga Faz parte do mesmo organismo Enfim, dia de festa de receber o Brasil aqui É, são muitas SEASAs do Brasil todo Que estão reunidas aqui em Campinas, Gustavo E a SEASA é muito importante Para o abastecimento de alimentos do nosso país Um país do tamanho do Brasil Precisa se preocupar com essa questão do abastecimento E o SEASA Campinas Além de abastecer a população Não só de Campinas Mas do Brasil como um todo Ainda gera muitos empregos Só carregadores Nós temos cerca de 5 mil no SEASA Que inclusive nós agora Nosso governo Isentou esses carregadores do pagamento de ISS Era uma coisa antiga pendente aí Já, isso aí já há muito tempo Alguns pagavam, outros pagavam Ficava uma questão mal resolvida Então nós resolvemos dar essa isenção Até mesmo porque são trabalhadores simples Humildes que lutam com a vida E nós julgamos que seria merecedor E o SEASA tem feito um trabalho muito grande A nossa gestão tem apoiado Para que ele continue cada vez mais forte Tanto no setor de frutas, de verduras, de legumes Quanto também no nosso mercado de flores Para encerrar, não poderia deixar de perguntar Para fazer um balanço Acabando o primeiro ano Como é que foi a expectativa? Tem muitas conquistas já pelo caminho aí Olha, Gustavo Foi um ano de muito trabalho Nós precisamos colocar a casa em ordem É o principal desafio, né? Depois de 20 anos Campinas está fechando o ano Com equilíbrio fiscal Isso não quer dizer que a gente está nadando em dinheiro Mas quer dizer o seguinte Que nós estamos conseguindo Fazer com que as finanças Fiquem em ordem, né? Pagar funcionalismo Pagar os fornecedores E também Agora a grande meta É que nós possamos ter o dinheiro Para os investimentos necessários Para Campinas Nós conseguimos realizar bastante coisa Se eu fosse pautar uma delas Que eu acho importante Eu falaria da questão da escola De período integral Que estava programada apenas para 2015 No nosso programa de governo E que nós conseguimos antecipar agora Para 2014 As crianças vão ficar o dia todo na escola Entra de manhãzinha Sai no período da tarde Com quatro refeições E terão aula Além das aulas normais Terão aula também de robótica De idiomas Esporte Cultura Lazer Então é um reforço Para que as nossas crianças Possam ter Uma escola de boa qualidade De educação integral Nós vamos começar com duas unidades Já agora Em 2014 Para 1.500 crianças Da nossa rede pública Jonas Donizete Parabéns Boa sorte Momentos finais Se asa Confere aí There is no gift for us In what we're doing in here That doesn't show How Has been There is no gift any No gift In what we're doing in here We are